Tchau a tutti, olá a todos. Está chegando uma das festas mais bonitas do ano, o Natal, il Natale. Il Natale, la festa mágica, a festa da magia, della fratellanza, da fraternidade, della amicizia, da amizade. Meu amici, meus amigos, voglio ringraziare a voi pelo vostro afeto. Quero agradecer a vocês pelo afeto de vocês e desejar a todos um Feliz Natal. Um Felice Natale. Grazie a tutti. A presto, un bacione, buona festa, boas festas. Grazie.